Ah, gente, é, parece que eu tenho um baú aqui, o que eu vou pegar? Ah, office, eu vou testar, não, não, bomba, granada, copas, Isso, 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 será? Ah, é para quebrar. Pilho? Não sei. Não sei, eu tenho pilho. Não sei fazer nada com o pilho. Agora, vou botar aqui, um espinho, espinho, espinho aqui, aqui, espinho. Agora, atrás, aí. O que será? A primeira, eu vou colocar o espinho, né? Aqui, aqui, outro. Aí. Ah, tá doendo. Aqui. Outro. Bem, aqui, bem aqui. Pronto. Agora, eu vou colocar o... E aí, aqui, a gente está bem cansado, e eu não vou trabalhar, e aí, quem trabalha em estado, vai trabalhar. Só lembrando, que eu estou assistindo aqui, quem é água, água e preto, ou deixar de trabalhar, de armar emprego, ou querer, quem trabalha com a empreendedora é fácil. Se eu falar que é fácil, eu não mentira. Existe, por isso, você tem um pouco mais de força. A gente trabalha com a rota, exige um pouco mais de força, porque quem trabalha com os outros. Aqui, ó. Aqui, ó. O espaço de... Os animais vão ficar. Aqui, ó. Os animais não podem. Não podem. Agora, eu vou colocar os animais. E... Isso não vale. Isso não vale. Isso não vale. Isso não vale. Ai! Caminho. Caramba, só tem coisa pra voar. Pegar o trisão. Ah, assim... Aqui... E oci... E oci... 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 Aqui. Pronto. ÉUp. Agora vamos comprar Aqui Ficar aqui E jogar o ovo Ai caramba, é um touro Ai caramba Cheirar de ele vai morrer Coloquei um monte de espinho Ele vai passar pra lá Eu não sabia onde ele vai Vou colocar vários touro Ali Caraca, grandão esse Ah tá Meu Deus, esse é grandão Ah não, não Eita Tem um monte de touro aqui Melhor colocar os outros Quando esse touro Aproxima Ai caramba Tem ovos Melhor voar Ai cara, eu vou embora Eu fui embora Ai Pra cima Ali ó Buracão Buraco Acerto buraco Ó o gelo ali Ó o gelo Ó o gelo Ó o gelo Queria ir pro deserto Ok Mais Ah não Ah não Meu Deus, hein Jogou de longe Pode jogar da árvore Ó o gelo Ó o gelo Caraca Caraca Tô bom de mira Ó Nossa Ah Mais um outro Ah Eita Que agora vai dar ruim Espera Aqui ó Espinho 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 Ó Sol para o noite Ó Eita Que é isso Tá doido Ó Coitado Que é isso Ai meu Deus Ah Tem que jogar O lobo A lobo Fica aqui Lobus 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 местige Bomba Lembra Tem bomba Não sei se não. Tá bom agora? Tá bom também estranho. Tá bom. Tá bom. Vou pegar aquela bomba. Vou pegar aquela bomba. Aqui, ó. Bomba! Daqui. Ai! Ó! No bate. Ó! Bomba! Granada! Ai! Não sente! Espera! O que você sente? O que você sente? Essa granada! Vai! Explode, cara! Não explode! Não, tá voando! Vai! Vai! Para nada! Vai! Ei! Por favor, não vai! Nossa, que lindo Vai, por favor Fecha a porta e faz o que? Faz o que? Só fecha a porta Fecha a porta Liga o gelado e dorme Não Fecha a porta, liga o gelado Fica um pouco o celular Aí na hora dorme Ah Não sei Nossa, já ficou de noite Ficou 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E voar Voar para o seu Ai meu Deus Vai Espera, está pegando fogo Está pegando fogo